Salve, salve rapaziada, começando mais vídeo no canal, já se inscreve, deixa o like, hoje pode ver onde eu tô, ó, uma loja de carro, os caras só vêm de cada roda sinistra aqui, irmão, e hoje vamos trocar o pneu, o pneu não, o aro da Land Rover, cuzão, vamos saltar isso aqui, ó, Land Rover, ó, o cara vai por aro 24, cuzão, falar com ele, o dono do carro aqui, ó, calma aí, tá aqui o dono do carro, o Marcos, já conhece ele, hein, né, o cara que você vai fazer no carro? A arte, né, fala aí, mano, trocar as rodinhas, colocar um sapato novo, 24, vai pôr no ano 24, rapaziada, mas qual ano que é esse aqui? 28, 21 e vai aumentar mais, muito feio, mano, pra mim a roda é top, eu falei pra ele só pintar, ele quer trocar, acompanha aí, os caras mexem aqui, é muito feio, hein, mano, você viu ali, o sedão, os caras põem o rodão, nada a ver, né, que feio, feio, mano, Vou filmar aqui, vou filmar aqui pra vocês, rapaziada, que ela só dá muito louco, colocar no camarão, causar, imagina, olha isso, velho, olha o tamanho disso aqui, mano, vou falar pra vocês, não é caro, velho, não é caro, que não é barato, mas comprar com o Brasil, entendeu, não é caro, olha isso, Tinha um carro lá na frente, mano, vou filmar pra vocês, carro muito louco, muito louco, calma aí, olha o meu camarão aqui, já viu uma roda pra ele também, Olha o tamanho da roda, acho que a roda é mais cara que o carro, mano, mas muito, muito GTA, né, velho, levanta aqui o farol, olha, a roda é mais cara que o carro, mas ainda não, muito louco, muito louco, muito louco, ele abaixa e levanta, Família, vou fazer o review dela com vocês, olha por dentro desse carro, mano, olha isso, família, olha, caralho, a gente ama, ela é top, né, filho, olha o peitão dela, nossa, já deixa o like e se inscreve no canal, Deixa o like e se inscreve no canal, e hoje tem encontro mais tarde, mas esse vídeo eu vou postar, vai ser o próximo vídeo do encontro, que eu vou hoje à noite. Rapaziada, mostra a roda aí, mostra a roda aí, foggy belga, caramba, olha o nome, status, status? Qual que é o nome da roda? Sei lá, deve ser status. É o hype, mano, é o tapetinho, top, hein, mano. Vou ficar sinistro, hein, rapaziada, só pintaria de vermelho que foi pra o olho e já era. E aí, família, afinal, vocês ficam na retona, 2017, olha que boa, então, top, hein, mano. Já bateu ela alguma vez, não? Ainda não. Ainda não? Hoje não. Você é novinha, nunca bateu. Hoje não. Vamos aqui. Nossa, vai. Tá esperando? Não, não. Tá esperando esse vídeo, não, não. Tópinho, mano. Tópinho, mano. Tópinho, mano, no ladrão. Acho que o que que abre aqui, tá vendo? De nada. Que legal, olha esse aqui, gente. É que mais um banco, né, se levantar. Olha, vamos botar a mina aqui, né? Mais um banco pra guardar, tchau. Essa aqui no pé. A minha água. Nossa. Caramba. Tópio, gente, é isso aqui. E, ah, olha como tá ficando. É porque ele é muito louco, fi. Olha isso. Só falta colocar a última roda. Mano, olha isso. Pode colocar isso aqui. Já era, mano. Vou passar aqui pra vocês. Ficou louco, hein, Gaúcho? Fala aí. Você achou? Eu acho que podia ser 26, né, mano? Esse aqui que você acha? Esse é tão... Curto. Curto? Eu acho que podia ser 26, né? Esse aqui é 24, né? É. 24, rapaz. Olha lá. Olha aí, ó. Tamanho, mano. É pneu fininho. E queria colocar mais alta ainda, que isso? Imagina colocar 26, mano. Essa já é grande. Você é louco, fi. O Marcelo Atom aqui é top, fi. Mas vai aumentar, é. E aí, rapaziada? Vamos falar pra vocês agora o resultado. Como ficou a máquina. Segura, segura. E aí, rapaziada? E aí, rapaziada? E aí rapaziada, curtiram aí esse takezinho, vamos tocar ideia com o dono aqui. Rapaziada, então os fãs, vocês viram aí como ficou o carro, eu vou falar pra vocês quanto ficou, quanto custa essa roda aqui? Olha aí, pneu, roda, a área 24, 1.500 dólares. 1.500 dólares, rapaziada, pra colocar, mão de obra. 180 dólares, olha aí. No Brasa, quanto custa uma roda dessa? Deixa nos comentários aí, ó, uma roda, a área 24 no Brasa. Aí, só pra vocês verem o review aí, ótimo, ficou uma roda. Vamos lá no encontro com ela, calzar não, fala aí, não vai parar o encontro ou não? Não sei, não sabe ela? Vai fazer o review dela no outro vídeo, se quiser o review dela, rolê nela, deixa nos comentários aí. E aí rapaziada, vamos finalizar o vídeo aqui, ó. A dona do carro tá aqui, segue ela no Instagram, tá na descrição, tamo junto. Tem algum recado aí? Uma mensagem ou não? Não, valeu. Vai vir o rolezinho, vai ter o review dela? Vamos fazer o review dela? Vamos, vamos, vamos. É, vamos fazer o reviewzinho dela, hein. Tamo junto. Agora, depois a gente vai. Agora nós vai pro link. Tamo junto, deixa o like, serve no canal, segue o Rodrigo aí, ó. Dá um salve aí. Segue nós, bebê. Chama lá. Segue, segue no canal, tamo junto.